Opa, beleza! O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês duas dicas imperdivas que é como você diminuir os seus lábios ou aumentar. Eu sei que tá uma tendência maravilhosa a gente ficar com os lábios aí feito Kelly Jane, Anitta, super carnudos, mas também tem as pessoas aí que já tem por natureza, por perfeição de Deus, os lábios mais carnudos mas não gosta, que é daquela diminuída. Então vem que o vídeo é pra você também. Mas peraí, 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 para tudo. Se você já é inscrito no canal, se você ainda não é inscrito no canal não deixe você se inscrever e ativar as notificações que isso também é muito importante, senão o YouTube não vai te avisar quando tiver vídeo novo. E se você também já é inscrito, não deixe você ativar as suas notificações também não, tá? Já clica no gostei, que eu já sei que você vai gostar muito desse vídeo. Vamos começar então diminuindo nossos lábios. Primeiro, a gente vai neutralizar. A gente vai utilizar um corretivo ou uma base pra tá apagando aí o tom dos nossos lábios que vocês sabem que a gente sempre tem uma corzinha. Logo em seguida eu já venho com o batom. Eu vou usar o Duff da Pauce Pra Feminista, de Abuna Tavares. Toda vez que você quiser diminuir os seus lábios, é legal você optar pelas cores mais suaves e mais discretas como o marrom, o rosa, o pêssego. Esses tons vão dar uma aparência ainda de lábios menores. Sabe essa linhazinha que a gente tem assim nos lábios? Ela é até meio esbranquiçadinha? Então, ela vai ser o nosso limite. A gente não pode colocar o batom em cima dela, a gente tem que contornar bem em volta dela, delimitando aí então uma marca pra deixar os lábios bem certinhos. Vou aplicando então, fazendo todo o contorno. E aí pronto, os lábios já vão ficar bem menores. Pra finalizar, eu venho com um tom de sombra, um marrom acinzentado, ou pode ser um marrom mais ou menos próximo do tom da sua pele. Só não pode ser o pó compacto, porque pode ainda dar um tom meio esbranquiçado. E a gente quer apagar. Eu venho com esse marrom passando em volta dos lábios, pra dar um tom fechando, né, os lábios, pra diminuir ainda mais. E pronto! Lábios finalizados e bem pequenininhos. Dica 2. Como aumentar? Pra aumentar os lábios também é super necessário você apagar. Então, com um corretivo ou uma base, eu venho cancelando o tom da minha boca. Nessa dica, você vai utilizar uns tons de batons sempre mais escuros. Porque quanto mais escuro, mais volume ele vai dar pra sua boca. Sabe aquela linha que a gente queria delimitar? Então, ela vai ser ultrapassada ou até o limite da sua boca. Dependendo a isso, como você quer. Eu gosto de fazer pelos cantos o limite e no meio eu gosto de ultrapassar ela. Pra ainda dar uma aparência de lábios maiores. Vou aplicando batom em todos os meus lábios. Esse batom é o Morgana, também da coleção da Pausa pra Feministas, que ele é babado. Depois de ter aplicado o batom, você ainda pode fazer um truque que vai aumentar ainda mais os seus lápis. Você pode vir com um tom de batom ou um tom de lápis. Eu tô usando um lápis bege, esse lápis pele que a gente usa até mesmo na linha d'água. Vou aplicar esse lápis bem no centro pra dar um volume. E finalizo corrigindo com um corretivo e um pincel bem fininho. Pra deixar ainda esbranquiçado, assim, sabe? Em volta da boca. Corrigir se eu morrer algum pouquinho. E pra fechar com chave de ouro, você pode utilizar um iluminador pra iluminar em cima, no arco do cupido e embaixo. Agora sim, minha filha. Se joga que tu tá Kelly Jane e você vai arrasar. E se você já não gosta muito da dica de colocar um tom mais clarinho no centro, você pode jogar o batom direto e só seguir os outros passo a passo, que também vai ficar legal. Então foi esse, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. Na verdade, eu fiz muito correndo, porque eu não posso deixar vocês sem vídeo. E se você já não gostei, se você gostou muito desse vídeo. Se inscreva aqui abaixo no canal se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, não deixe se você tá compartilhando, tá bom? Minhas redes sociais estão sempre aqui pela telinha pra vocês estarem me acompanhando. Me acompanha, gente. Porque às vezes eu solto uma live, solto umas novidades doidas aí. Se joga, vambora! Um super beijo e até amanhã. Que a gente tá no meio da minha filha. É loucura, é loucura. É loucura, é loucura.